Acerce, pirarindo os corações apaixonados na internet Não era assim, cada um no caminho Seguindo sozinho a própria direção Contra todos, contra tudo, contra o mundo Contra o coração, você se afastou Se fez assim, vou tentar caminhar sem chorar Vou seguir sem olhar pra trás Convercido que o desejo acabou e o sentimento não existe mais Tá fora de mim Talvez o amor que você tem não vale o plano Te quero ver, quem sabe até te mostrará O paraíso que eu quis te dar Caiu, quebrou Não tem conserto, não tem mais valor Se for, já era O coração não para, não espera Caiu, quebrou Não tem conserto, não tem mais valor Só quero dizer, desejo boa sorte pra você Adeus Se quis assim Vou tentar caminhar sem chorar Consegui sem olhar pra trás Convercido que o desejo acabou e o sentimento não existe mais Tá fora de mim Tá fora de mim Talvez o amor que você tem não vale o plano Te quero ver, quem sabe até te mostrará Te mostrará o paraíso que eu quis te dar Caiu, quebrou Caiu, quebrou Não tem conserto, não tem mais valor Se for, já era O coração não para, não espera Caiu, quebrou Não tem conserto, não tem mais valor Só quero dizer Desejo boa sorte pra você Caiu, quebrou Não tem conserto, não tem mais valor Só quero dizer Desejo boa sorte pra você Adeus 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 É em qualquer lugar que eu olho Vejo teu sorriso Me faz perder a calma, a voz Perder o juízo Que menino sonhando E em qualquer lugar que eu olho Vejo a sua imagem Pego o celular e vejo As suas mensagens Que falava só de amor Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu O amor E aí Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço Em algum lugar E tudo que eu olho Vejo teu sorriso E aí Sozinha em silêncio Ouça a sua voz Perdida em pensamento Eu só penso em nós Porque não larga tudo E vem viver comigo Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? Onde se perdeu o amor E aí Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço Em algum lugar E tudo que eu olho Vejo teu sorriso E aí Sozinha em silêncio Ouça a sua voz Perdida em pensamento Eu só penso em nós Porque não larga tudo E vem viver comigo E aí Eu corro pras estrelas Pra te encontrar Voando pelo espaço Em algum lugar E tudo que eu olho Vejo teu sorriso E aí Sozinha em silêncio Ouça a sua voz Perdida em pensamento Eu só penso em nós Porque não larga tudo E vem viver comigo E aí A noite me tranco no quarto E penso muito nela E na cama Eu fico recordando Nossas noites de amor Eu não sei o que aconteceu Não entende o fim O sentimento forte Que crescia em mim A falta de você Machucar demais E as vezes quando passa por mim Você vira a cara Será que já deixou de gostar desse cara Meu coração sozinho vai sofrendo sem ti Ainda está no ar O cheiro do perfume que você usou Aquela melodia que o louco doutor tocou Pra nós Pra nós Ainda está no ar As lembranças dos seus beijos Que me fez sair do chão A linda homenagem que tocou meu coração O amor O amor Ainda está no ar A noite me tranco no quarto E penso muito nela E na cama Eu fico recordando Nossas noites de amor Eu não sei o que aconteceu Não entende o fim O sentimento forte Que crescia em mim A falta de você Machucar demais E as vezes quando passa por mim Você vira a cara Será que já deixou de gostar desse cara Meu coração sozinho vai sofrendo sem ti Ainda está no ar O cheiro do perfume que você usou Aquela melodia que o louco doutor tocou Pra nós Pra nós Ainda está no ar As lembranças dos seus beijos Que me fez sair do chão A linda homenagem que tocou meu coração O amor O amor O amor Ainda está no ar O cheiro do perfume que você usou Aquela melodia que o louco doutor tocou Pra nós Pra nós Ainda está no ar As lembranças dos seus beijos Que me fez sair do chão A linda homenagem que tocou meu coração O amor O amor Ainda está no ar Ainda está no ar Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passa uns anos E eu te amo Cada vez mais O desejo Incendeia o coração Quando toca em seu corpo Minhas mãos O encanto que o tempo não desfaz Passa uns anos Passa uns anos E eu te amo Cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Com os peixes Que não vive sem o mar Eu também não vivo sem os beijos Deus Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei Está escrito assim Quando Deus nos colocou No só caminho Já sabia que seria amor Sem fim O desejo Que incendeia o coração Quando toca em seu corpo Minhas mãos O encanto que o tempo não desfaz Passa uns anos Passa uns anos E eu te amo Cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Com os peixes Que não vive sem o mar Eu também não vivo sem os beijos Deus Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei Está escrito assim Quando Deus Quando Deus nos colocou No só caminho Já sabia que seria amor Sem fim Já sabia que seria amor Sem fim Já sabia que seria amor Sem fim Sem fim Tenho medo de sofrer Tenho medo de sofrer Por você, meu amor O meu coração O meu coração Não é só paixão O que eu sinto por você Dentro do meu peito É amor Eu te peço pra você Não me enganar O que eu sinto por você É sincero O que eu quero É viver É viver É viver É viver Com você Eu te peço pra você Não me enganar O que eu sinto por você É sincero O que eu quero É viver Com você Você já conquistou O meu coração Não é só paixão Não é só paixão O que eu sinto por você Dentro do meu peito É amor Eu te peço pra você Não me enganar O que eu sinto por você É sincero O que eu quero É viver É viver É viver Com você É viver Eu te peço pra você Não me enganar O que eu sinto por você É sincero O que eu quero É viver É viver Com você É viver Com você Eu não me enganar Eu não vou Eu tenho um mundo Sem vida E sem emoção Mas agora eu estou feliz Chega de emoção Chega de sofrer Chega de chorar Chega de chorar Eu preciso de um alguém Que se tenha me amar Chega de viver Um amor unilateral Um amor unilateral Eu preciso de um alguém Que me ame e não faça mal Diretamente aos corações Apaixonar Chate na velha Por amar a pessoa errada Eu sofri demais Me afastei dos meus filhos E até esqueci dos meus pais Me tranquei em um mundo Sem vida E sem emoção Mas agora eu estou feliz Chega de emoção Chega de sofrer Chega de chorar Eu preciso de um alguém Que se tenha me amar Chega de viver Um amor unilateral Eu preciso de um alguém Que me ame e não faça mal Chega de sofrer Chega de chorar Eu preciso de um alguém Que se tenha me amar Chega de viver Um amor unilateral Eu preciso de um alguém Que me ame e não faça mal Eu preciso de um alguém Que me ame e não faça mal Eu preciso de um alguém Que me ame e não faça mal Eu preciso de um alguém Que me ame e não faça mal Eu preciso de um alguém Que me ame e não faça mal Estava vagando como um barco perdido no mar Procurando um amor Que esperava um dia encontrar Foi você quem viu Eu perdida como um barco Que me ame e não faça mal Que me ame e não faça mal Que me ame e não faça mal Agora eu sei Agora eu sei Acabei de encontrar O meu verdadeiro amor Estava a procurar Quero ter você Pra sempre comigo Quero ter você Porque é o meu destino Quero ter você Porque és meu amor Porque és meu amor É o forró Chote da ganha Aos corações apaixonados Eu tinha esperança Que Deus ia me guiar O meu grande amor Esperava encontrar Agora eu sei Agora eu sei Acabei de encontrar O meu verdadeiro amor Estava a procurar Agora eu sei Acabei de encontrar Acabei de encontrar O meu verdadeiro amor Estava a procurar Quero ter você Pra sempre comigo Quero ter você Porque é o meu destino Quero ter você Porque és meu amor Quero ter você Pra sempre comigo Quero ter você Porque é o meu destino Quero ter você Porque és meu amor Porque és meu amor Quero ter você Porque és meu amor Essa música que a gente toca Quando meu parceiro Guido sai pra tomar Um anço Vambora Trabalho duro de segunda Sexta-feira Do meu patrão Não dá férias Para mim Não dá descanso Nem pra tomar o café Só sobrou o sabadão Pra sair e divertir Eu aproveito Eu aproveito Faço uma turnê de bar Começo a beber Sem ter hora pra parar Eu aproveito Faço uma turnê de bar Começo a beber Sem ter hora pra parar Hoje é sabadão Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Até o dia amanhecer Hoje é sabadão Hoje eu vou beber Eu vou beber E não quero nem saber Hoje é sabadão Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Até o dia amanhecer Hoje é sabadão Hoje eu vou beber Eu vou beber E não quero nem saber Trabalho duro de segunda a sexta-feira Meu patrão não dá férias para mim Não dá descanso nem pra tomar um café Só sobrou o sabadão pra sair e divertir Eu aproveito e faço uma turnê de bar Começo a beber, se tem hora pra parar Eu aproveito e faço uma turnê de bar Começo a beber, se tem hora pra parar Hoje é sabadão, hoje eu vou beber Hoje eu vou beber até o dia amanhecer Hoje é sabadão, hoje eu vou beber Eu vou beber e não quero nem saber Hoje é sabadão, hoje eu vou beber Hoje eu vou beber até o dia amanhecer Hoje é sabadão, hoje eu vou beber Eu vou beber e não quero nem saber É os gaiteiros testados Hoje é sabadão, hoje eu vou beber Hoje é sabadão, hoje eu vou beber Hoje é sabadão, hoje eu vou beber Ai, 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 o que você não sabe É que eu gosto de você Mas que vontade de poder te dar um beijo E provar do teu veneno De poder me enrascar nos teus cabelos E secar o teu calor De beber o mel do céu da tua boca E te lamper o corpo inteiro E quando você resolveu se entregar Me deixa ser o seu primeiro Ai, 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 o que você não faz por amor Ai, 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 o que você não sabe É que eu gosto de você Mas que vontade de poder te dar um beijo E provar do seu veneno De poder me enrolar nos teus cabelos E secar o teu calor De beber o mel do céu da tua boca E lamper o teu corpo inteiro E lamper o teu corpo inteiro E quando você resolveu se entregar Me deixa ser o teu primeiro Mas que vontade de poder te dar um beijo E provar do teu veneno De poder me enroscar nos teus cabelos E secar o teu calor De beber o mel do céu da tua boca E lamper ter o teu corpo inteiro E quando você resolveu se entregar Me deixa ser o teu primeiro Ai, ai, ai 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 Tô encantado com esse rebolado Quero que me ensine a rebolagem pra você Cintura, pina, cabelo, cacheado E o seu rebolado me fez enlouquecer Menina linda, estou apaixonado A culpa é toda sua, veja o que você fez Foi numa festa que eu fiquei te reparando E eu te vi remexendo, remexe mais uma vez Remexe menina, remexe mais Remexe gostoso, remexe bem Menina linda, esqueceu, rebolando Me deixou tarado, mexe mais, meu bem Remexe menina, remexe mais Remexe gostoso, remexe bem Menina linda, esqueceu, rebolando Me deixou tarado, mexe mais, meu bem Eu estou louco pra dançar a gatinha Estou imaginando o seu corpo junto ao meu Meu coração bate mais acelerado Só que imaginar esse remelo que eu sei Estou feliz porque estou te abraçando E mais feliz ainda pelo beijo que me deu Aproveitando que estamos agarradinho Maquio meu desejo com esse remelo que eu sei Remexe menina, remexe mais Remexe gostoso, remexe bem Menina linda, esqueceu, rebolando Me deixou tarado, mexe mais, meu bem Remexe menina, remexe mais Remexe gostoso, remexe bem Menina linda, esqueceu, rebolando Me deixou tarado, mexe mais, meu bem Remexe menina, remexe mais Remexe gostoso, remexe bem Menina linda este seu, rebolado, me deixou tarado, mexe mais meu bem Remexe menina, remexe mais, remexe gostoso, remexe bem Menina linda este seu, rebolado, me deixou tarado, mexe mais meu bem Chote da velha, é se apegar Chote da velha, é se apegar Eu tô pegando, já faz o tempo que ela tá me cozinhando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz o tempo que ela tá me cozinhando, papai Tô temperando Como cumprir a madeira passar e que voa sem pressa não para Coração gamou, sou novo, tudo que ela quer eu tô Coração gamou, sou novo, é só de esmadeiro me chama que eu vou E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Chote da velha Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz o tempo que ela tá me cozinhando, papai Tô temperando Como cumprir a madeira passar e que voa sem pressa não para Coração gamou, sou novo, tudo que ela quer eu tô Coração gamou, sou novo, é só de esmadeiro me chama que eu vou Coração gamou, sou novo, tudo que ela quer eu tô Coração gamou, sou novo, é só de esmadeiro me chama que eu vou E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz o tempo que ela tá me cozinhando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz o tempo que ela tá me cozinhando, papai Tô temperando Oxa, Gaitê! Não vive mais gestão! Gênei pra eventos! Anel! Gênei pra eventos! Gênei pra eventos!